E aí galera beleza, mais um vídeo, tá ligado? Vixe Maria Pichas moladas é foda mano E aí galera beleza Queria agradecer aí ao Igor da MTB para conceder esse espaço aí, tá ligado? No seu canal, no canal de vocês Oi, oi No canal de vocês, tá ligado? Tamo junto aí fechadão Tá ligado aqui é o Brau 255 Tô atrasadão para ir para o trabalho, gente a cara aí Tô atrasado não, nem tô quase na hora Não façam isso galera Não façam isso, o Brau faz porque o Brau é doido Cortar pela direita, vê só E aí E aí E aí E aí Tá difícil Então Que o Brau 255 Filma aí que essa minha fez é 150 E aí o cara ali no celular Parar de cima da faixa de pedestre E aí Ainda vai avançar o sinal vermelho E você tá certíssimo Sim Sim, eu queria agradecer aí o Ui O O O O O Espaço aí, tá ligado? Tô fazendo esse Eu tô fazendo esse vazão aí no canal dele, tá ligado? O cara é gente fina, mano Quem aí não for inscrito dele ainda Enche o dedo de like Sinta o dedo de like aí Quem não for inscrito, se inscreva, tá ligado? Mas vai abrir Eu não gosto de falar parado, mano Fico todo cabrelo Quem aí que não for inscrito do moleque Se inscreva, tá ligado? Enche de like Pena que só pode dar um, né, mano? Mas vem aí, ó Será que só pode dar um? Vai ver nos vídeos do cara, mano Os vídeos aí, jogo de bola, tá ligado? O moleque aí desenrolado Entendeu? E se você gostou desse vídeo também, tá ligado? Quiser aí dar essa força Chega no meu canal aí Vai estar na descrição do vídeo Vai estar na descrição aí E você pega Aprenderam, aprenderam, aprenderam Aí você pega Se inscreva aí no meu canal também, tá ligado? Se você gostou aí E se você não gostou, tal Aproveita e também se inscreve aí Pra ajudar nós, né, mano? Foi um cara, gente boa Isso é o que eu falo, né? Filma aí Nas ruas do Recife Moro em Olinda Filma aí que eu recebo a minha SJCAM Filma aí que eu recebo a minha SJCAM Filma aí que eu recebo a minha SJCAM SJ4000 Tá ligado? É isso aí, mano Eu gravei um vídeo aí também Na bike do parceiro do Eagle aí Taiwan, Taiwan Negócio assim Eu acho que é isso, mano Mandar um salve pra ele aí também Queria ter uma oportunidade aí De gravar um vídeo aí na bike aí Do vídeo do Eagle Se Deus quiser aí Qual que é a oportunidade Eu vou gravar um vídeo aí De uns graus na bike De gravar um vídeo Vai que eu sei dar Aqui é a frase Moto muito boa, galera Pra quem estiver pensando aí Em começar com uma moto Que dessa Massa, velho Porra V$750, eu acho Aquela moto ali que eu vi agora Moto excelente, velho Não dá Não dá pra aqui Não dá pra aqui E é isso aí Vídeos de um curto Pra não ficar muito grande Tá ligado? Queria agradecer mais uma vez aí A oportunidade Se inscreveu já sabe Se esqueci Eita Se gostou Se gostou Se gostou já sabe Deixe o dedo de like aí E é nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Falou, falou Fui 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 Obrigado.